O que eu peço para essas crianças sem ter uma cabeça firmada, sem ter um conceito de que ele mesmo acredita, aí vou moldar o que quer. Eu peguei com a dona Pai, muitas das vezes eles falavam para mim assim, põe um CD que faz eles rodarem. Aí eu falei, não, a capoeira não é isso, ela vai além disso, de um simples gesto de felicidade. A capoeira que liberta eles, dão a cadeira de roda, faz eles entenderem que eles podem andar, que eles se transportam mesmo sem ter visão para um mundo que é só deles. Pedro Bala é a prova dessa ação social. Esse menino quando chegou no projeto, era extremamente violento, a ponto até de ameaçar Pai Mãe com faca. Era um menino que convulsionava, era um menino extremamente redível, não tinha controle. Vão comigo há cinco anos. Na gravação do meu CD, hoje eu me ouviu e pedi desculpa a ele. Ele tem ensinado tanto e ele é absorvido mais ainda. Sabe? O tanto que a gente pensa que está ensinando, é o tribo que eles mostram para a gente quando no samba de ontem, eles tomam bota. E que muitas das vezes a gente chega no evento e ninguém conhece, vai nos restringindo de chegar perto de alguém, se sente bem. A mesma coisa que eu faço aqui com a plateia é o que eu faço com esse menino quando ele vai lá ajudar eu fechar a roça. E nunca foi diferente. No primeiro evento que a gente fez lá na construção do barracão, esse senhor mandou um envelope que a quantia que eu precisava de pagar o evento. Todo o gesto, eu nunca me esqueço. Todo o comprometimento que as pessoas têm com a gente no decorrer dessa estrada, eu só tenho que agradecer. porque o barracão está de pé, não é por causa dos sonhadores, é por muitas pessoas que acreditam nos sonhadores. Por que se não a gente não está de pé? Só para a gente levantar hoje, a gente já entristeceu milhões. Só para a gente estar de fronteira no berimbau, já chatei o mundo. Só para a Mestre estar presente em uma fila de frente, o mundo machista se destrói de se morder e remoer porque é ela. Então, garoto, está aqui uma prova da função social, de formação de cidadãos de bem. Que não possam ser que os mestres de capoeira, mas pais e mães de família, orientadores dentro do lar, uma família um pouco menos sofrida dos filhos para frente. Eu sou pai-avô e fui pai-menino. Hoje, cuido do meu neto como se fosse pai. Cuido de um filho cativo dentro do presídio. Eu sou meu sonho de um paúlis. Eu não quero mais deixar os meus passados e muito menos os meus na casa. que, através do meu exemplo tão lindo que foi o passado, eles conseguem leitar. Acho que é essa a função social da capoeira. Essa é a criação do ser humano. Quando ela pula na frente dele e fala assim, me dá esse revolver, pega esse berimbau e distribui verso. Sabe? Pega esse tombo e vê de você rajar murro, decoa no couro e lembra seu passado e alega o futuro. Eu acho que é isso, cara. Um pouco do que a gente, tão pouco que a gente vai e todo dia se levanta da cama feliz, da vida. Põe o cuidado de uma roça que quando a senhora estiver passando por ali. Com qualquer ventura, se parar na minha cidade, não paga o teu, não. Eu já fiz uma casa para receber vocês. Tem chuveiro, tem banheiro, tem cama. Tem oca, tem fogão de lenha. Eu fiz uma casa para receber os meus amigos. Não estão desampaiados, não. Não precisa pagar o teu, não. Se o carro quebrou, pode ligar. Pode ligar que não é guincha, tem carro, chama o mecânico do Projeto. E a gente vai com você, tá? A gente trabalha para isso, velho. Não é para entristecer ninguém, não. Porque se eu canto, eu não preciso ficar aqui para a gente ficar para fora. Eu me alego para ter o canto na frente do chapéu do meu final do voo. Eu me alego do tanto do inchado que ele puxou para mim estar de pé hoje. Eu me alego de ter vindo de uma família de você. Eu me alego do que eu trago desse fato. E vejo que isso daqui não foi construído com certeza. Foi com luta. Foi com muito suor. Porque a primeira vez que eu vim aqui, eu vi o senhor sentado no chão comendo com a gente. E tantos lugares que não tem tanta referência que o senhor tem, quer tratar com tanta grandeza que ele não vive aqui. Obrigado por essa recepção. Toda vez que eu venho aqui, eu sou tomado por essa energia que quando chegam essas pessoas perto de mim, eu costumo falar que eu vivo de carne, né? Eu vivo de dentro para fora. Eu passei a viver assim. Me magoa menos, porque aí o coração seleciona quem fica e quem vai. Sabe? Esse menino aqui chegou do lado. E se tornou isso na minha vida. Viu? Fiquei aqui na casa dele. Ele confiou em a gente estar aqui hoje. No ano passado, teve essa mesma energia. E aí eu só vim complementar a pergunta que ele me fez ontem, quando o Biriba me pediu. Pra mim lá dar um trecho, um documentário que ele tá fazendo. A capoeira é isso, ó. São esses aeroportos abertos, parroceiros, que muitas das vezes entram com uma bolsa de loma no aeroporto. E o segurança fica seguindo. E aí eu tenho que olhar pra ele e falar Eu tô com a passagem, meu irmão. Eu não vim pedir tremido nem esmola. Pelo contrário, eu vim tirar os mendigos da rua, irmão. Você toma cuidado aí que a capoeira tá chegando, já chegou com força já, pra continuar com tudo isso. Que eu vou me alegrar e quando a favela não receber mais cesta básica. Eu tô lutando pra eles não precisarem mais. Eu tô lutando pra eles juntarem e mandarem, irmão. Se preocupe, não. Meu varal de roupa eu não faço mais. Porque quando eu fiz um varal de roupa, dou o que tem e pego o que precisa. Eu juntei mais do que doer. A minha favela é rica. Minha comunidade é rica. Somos isso. E uma coisa que o dinheiro não vai contar. A nossa felicidade. Eles davam tudo pra sair, gente. Mas não pode. Agradeço e meu beijo. Tá? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.